Papel de parede com flores que cantam Canções mansinhas num maxilar Mastigam meu sono em noite de trégua Matando a sede na sua boca Agora que tenho pumas vermelhos Pra pisar forte nesse mal-estar Trocando socos verdes e amarelos Achei que era hora da estrela Meus olhos são pumas, os seus eram todos nós O medo azul dos animais Tenho pumas vermelhos No Salvador dos festivais Tenho pumas vermelhos Não tem motor, um sol que cai Tenho pumas vermelhos Pisar o chão pra ver meu pai Tenho pumas vermelhos Tenho pumas vermelhos Tenho pumas Tenho pumas Papel de parede com flores que cantam Canções mansinhas num maxilar Mastigam meu sono em noite de trégua Matando a sede na sua boca Agora que tenho pumas vermelhos Agora que tenho pumas vermelhos Pra pisar forte nesse mal-estar Trocando socos verdes e amarelos Achei que era hora da estrela Meus olhos são pumas, os seus eram todos nós O medo azul dos animais Tenho pumas vermelhos No Salvador dos festivais Tenho pumas vermelhos Não tem motor, um sol que cai Tenho pumas vermelhos Pisar o chão pra ver meu pai Tenho pumas vermelhos Tenho pumas vermelhos Tenho pumas vermelhos Tempo mas Tempo mas Tempo mas